Foi assim E depois Daquele beijo então Foi tanto querer bem E alguém dizendo a alguém Meu bem Só meu Meu bem Nosso céu Onde estrelas cantavam De repente ficou mudo Foi-se o encanto de tudo Quem sou eu? Quem é você? Foi assim E só Deus sabe quem Deixou de querer bem Não somos mais alguém O meu nome é ninguém E o seu nome também Ninguém Nosso céu Onde estrelas cantavam De repente ficou mudo Foi-se o encanto de tudo Quem sou eu? Quem é você? Ninguém Foi assim E só Deus sabe quem Deixou de querer bem Não somos mais alguém O meu nome é ninguém E o seu nome também Ninguém Quem é você? O seu nome éinquil O cê? O mundo é uma coisa que eu quero dizer Ninguém